Campina Grande atualmente é o lar de uma atriz paulistana que tem em seu currículo vários trabalhos no teatro e na televisão. Pois é, filha da atriz Mara Manzan, Tati Manzan se mudou com marido e filhos para a cidade no ano passado. Nós conversamos com ela sobre a sua carreira. Vamos conferir. Boa tarde. A gente está querendo abrir uma padaria. Você sabe quem poderia nos dar a licença? Não estáis a ver que ela está de troça com a sua cara? Ai, é. Ai, Manoel. E a senhora dá pra falar se vai ou não nos dar a informação? Tatiane, mais conhecida como Tati Manzan, é uma atriz com mais de duas décadas de trabalho entre TV, teatro e eventos. Há dois anos ela saiu do Rio de Janeiro e se estabeleceu em Campina Grande. Na cidade ela pretende continuar o trabalho com artes cênicas, mas nem sempre foi assim. Filha da falecida atriz Mara Manzan, Tati chegou a fazer comerciais para TV na infância, mas logo decidiu não atuar mais. Hoje ela diz que, na verdade, tinha receio. As pessoas me chamavam pra fazer. Com dez anos eu fui chamada pra fazer um espetáculo chamado Perlimpimpim, em São Paulo, que era um super sucesso do sítio do Capão Amarelo, não aceitei fazer, não queria, não queria, eu dizia que não queria ser atriz. Mas eu já estava meio assim, aí tinha feito um curso, é que eu acho que eu tinha medo, entendeu? Eu tinha vergonha, medo de... Porque você ter uma mãe que é atriz, que é boa atriz, é uma responsabilidade, né? Então eu acho que isso dá um medo, assim. Então, aos 15 anos, participou de três espetáculos de teatro e recebeu dois prêmios por sua atuação. Com isso, ela foi convidada a atuar em várias peças e logo veio a chance de estrear na TV, na novela Viagem, da Rede Globo, em 1994. E foi bem legal, porque eu nunca tinha feito televisão, então foi meu primeiro contato, assim, com o mundo televisivo, que é completamente diferente do teatro, tanto o mundo quanto a interpretação, né? Que é muito diferente você interpretar pra teatro e pra televisão, são duas coisas extremamente diferentes, assim. Após seu primeiro contato, ela continuou no ambiente televisivo, mas sempre se dividindo entre os estúdios de TV e os palcos de teatro. Ah, foi ótimo, eu sempre fiz as duas coisas. Fiz muito mais teatro do que televisão, obviamente. Teatro, já fiz 26 espetáculos. Novela mesmo, que eu fiz do início ao fim, foram cinco. E aí fiz participações especiais. Trabalhar com teatro e com televisão ao mesmo tempo é uma coisa que eu particularmente adoro, mas é muito cansativo também. Mas eu acho um super exercício, assim, porque são dois veículos absolutamente distintos. Quando decidiu atuar, Tati já era familiarizada com o meio artístico. Seus pais se conheceram trabalhando no teatro na década de 70. Sua infância foi acompanhando sua mãe, Mara Manzan, e seu pai, o músico Mr. Rufino, que participou das bandas como Tutti Frutti e Patrulha do Espaço. Não tem uma influência direta, assim, não que minha mãe tenha falado muito pelo contrário, assim, eles sempre me deixaram muito à vontade para que eu fizesse o que eu quisesse fazer. Mas eu acho que o fato de você ser criada no meio artístico acaba que te... É meio que inevitável, né? Assim, você acaba tendo... Eu cansei de dormir em coxia, de ficar... Porque eu era criança, minha mãe ensaiava e me levava. Eu ia em tudo, sempre. E meu pai também. Meu pai era baixista, era roqueiro. Após a morte de seus pais, Tati se mudou com a família para Campina Grande, cidade natal de seu marido. Aqui, ela continuou a atuar em um programa de TV, viajando constantemente ao sudeste. Além de atuar, Tati é produtora de teatro. Recentemente, ela trouxe a Campina Grande um show do seu amigo Eri Johnson. Mas os seus planos incluem produzir vários trabalhos na cidade. Eu tenho o interesse de produzir algumas coisas em Campina Grande. Eu tenho o interesse de trazer espetáculos de lá, com a qualidade de lá, com a direção de gente de lá. Mas fazer um mix, assim, colocar atores para e bandos. Tem tanta gente talentosa, tanta gente boa, trabalhando ou não. Mas eu quero, inclusive, conhecer gente, assim, aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL